Música Carlos Mendes agora aqui na Coronel Procopio Copinhos de Oliveira em esquina com a Inácio Bastos Porque eu estou no Adair Motos Olha só, veja só a quantidade de motos Que aqui tem, vale a pena você vir Para cá, quer comprar uma motocicleta Vem para Adair Motos, porque aqui tem as melhores Ofertas, bom dia Adair Bom dia Fabinho, com certeza as motos Mais top da cidade Moto pequena, quem quer moto no nível mais baixo É na Adair Motos Nós estamos com uma variedade de motos grandes, 120 motos Para exposição aí, para quem quiser ficar Quem quer sair do trânsito, quer parar de Andar de carro, que gasta muito né Vem para Adair Motos, nós estamos com ofertas Boas de moto, e seguinte né Ainda por cima, ganha mais um capacete Novo, se falar no nome Do Fabio, que assistiu no Ben 10 Muito bem, então Confere a primeira oferta, aqui na Adair Motos Eu tenho para você, esta PIS C 100 cilindradas Com partida elétrica, o ano é 2016 Por 6 mil e oitocentos 6 mil e oitocentos Agora olha só esta Suzuki Intruder, é uma 2007 Com partida Aro de liga leve Frego a disco Por 4 mil e quinhentos Apenas 4 mil e quinhentos Mais uma moto Honda CG Titã Esta é uma 125 cilindradas O ano é 2002 E 2 por 4 mil Apenas 4 mil regais Mas aqui na Adair Motos Além da maior variedade de motocicletas Tem também automóveis Olha só esta oferta Mercedes 680 Esta é uma Classic 1.8 2001 Com apenas 79 mil quilômetros rodados Único dono 4 pneus novos Esta vale a pena você vir para cá Está com rodas 19 Vai com teto solar Pagos em couro Cabe automático De 38 mil Por 36 mil 36 mil Agora olha só Este Honda Fit LXL é um flex 2010 De 32 mil Por 26 mil Apenas 26 mil Para fechar as ofertas O Adair Motos Preparou para você Esta Chevrolet Blazer Está no GNV O ano é 2000 De 23 mil Por apenas 21 mil Então quer um carro Ou quem sabe Quer levar uma motocicleta Vem para cá Vem para Adair Motos Que tem as melhores ofertas Esperando por você